Mú, não dê motivo pra você agir assim Tá complicando a nossa relação, isso é ruim Se não quer mais, não maltrata O teu silêncio só faz machucar Se tá infeliz, me fala Só quero entender, porque se aqui meu teto me entregar de coração Venha pela tal Jesus Mas não vou deixar que ela venha me assombrar Nem fazer o amor se acabar Senta aqui, vamos conversar Quero te ouvir Se foi eu, meu não vou insistir Ficamos por aqui Senta aqui, vamos conversar Quero te ouvir Se foi eu, meu não vou insistir Ficamos por aqui Mú, não dê motivo pra você agir assim Tá complicando a nossa relação, isso é ruim Se não quer mais, não maltrata O teu silêncio só faz machucar Se tá infeliz, me fala Só quero entender, porque se aqui meu teto me entregar de coração Tem aquela tal Jesus Tem aquela tal desilusão Mas não vou deixar que ela venha me assombrar Nem fazer o amor se acabar Oh, por favor Oh, por favor Quero te ouvir Quero te ouvir Se foi eu, meu não vou insistir Ficamos por aqui Ficamos por aqui Senta aqui, vamos conversar Quero te ouvir Se foi eu, meu não vou insistir Ficamos por aqui Senta aqui Senta aqui, vamos conversar Quero te ouvir Se foi eu, meu não vou insistir Ficamos por aqui Se foi eu, meu não vou insistir